Olá, meu nome é Janaína, o meu orientador é o professor Rafael Santana e o meu trabalho consistiu na elaboração de uma diretriz clínica para o manejo da COVID-19 em farmácias comunitárias. Bom, a doença COVID-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2 e a primeira vez que ela foi descrita foi na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia e essa doença, ela provoca uma síndrome respiratória aguda com diversos graus de severidade, podendo variar desde um caso leve, com poucos ou quase nenhum sintoma, até um caso mais grave que necessite de uma internação hospitalar, podendo acabar levando a óbito. E qual que é o papel dos farmacêuticos nessa pandemia? Bom, como a gente sabe, os sistemas de saúde, eles estão sobrecarregados e as farmácias, elas são de fácil acesso, porque tem em grande quantidade pela cidade toda, né? E o profissional farmacêutico pode dar orientações, rastrear e fazer os encaminhamentos necessários e, com isso, acaba reduzindo visitas ambulatoriais, principalmente relacionadas aos casos leves da doença. E isso acaba diminuindo o fluxo de pessoas no hospital, fazendo com que só vá quem realmente precise de um cuidado hospitalar. E as orientações farmacêuticas também acabam diminuindo o risco de automedicação irresponsável, que a gente viu acontecer muito durante essa pandemia, pandemia, porque só vamos orientar quando for realmente necessário e da forma correta de se fazer. Bom, a diretriz, ela foi baseada no conceito da saúde baseada em evidências, que é uma forma de aprimorar a tomada de decisões de profissionais e, com isso, evitar o uso de evidências ultrapassadas e de baixa qualidade. Aí, a diretriz aborda o cuidado farmacêutico na avaliação e manejo da COVID-19 e vai acabar sendo uma fonte de consulta para o farmacêutico no dia a dia. A metodologia foi baseada nessa ferramenta chamada ADAPT, que consiste na adaptação de diretrizes já existentes para diferentes contextos e ambientes. Ela é dividida em três etapas, a configuração, adaptação e finalização. Esse trabalho consistiu na adaptação de evidências. Primeiro, foi feita uma pesquisa sistematizada de diretrizes e outros documentos relevantes e os tópicos que foram abordados na diretriz consistem em orientações sobre a anamnese farmacêutica, sinais de alerta da doença e possíveis serviços de saúde para encaminhamento, recomendações farmacológicas e não farmacêuticas, evolução, avaliação e acompanhamento do paciente. Nos resultados, a gente colocou a apresentação geral do transtorno, CID-10 relacionados à doença, uma proposta de anamnese farmacêutica, as condutas não farmacológicas e as farmacológicas. Em relação às condutas não farmacológicas, nós temos o isolamento domiciliar durante 10 dias para evitar a transmissão da doença para outras pessoas e principalmente o repouso e dentro disso tem a hidratação e alimentação adequada e nos casos que o paciente apresente tosse, pode utilizar o mel, que tem um bom índice de evidência. Já as condutas farmacológicas consistem principalmente no manejo dos sintomas. E no caso da febre e dor de cabeça, nós utilizamos os antitérmicos via oral. Pode ser utilizado o paracetamol, que pode ser administrado a cada 4 horas ou a cada 6 horas, ou a dipirona, que pode ser administrada a cada 6 horas. Medicamentos para o combate ao vírus, medicamentos que foram amplamente utilizados no início da pandemia, eles não possuem nível de evidência nem grau de recomendação para tratar a COVID. Por isso, nessa diretriz só foi abordado medicamentos para o tratamento dos sintomas. Bom, a execução da farmácia baseada em evidência, aliada à prática clínica do profissional, acaba auxiliando no trabalho e assim aumenta a qualidade do serviço. E é importante salientar que esse trabalho ainda vai passar pela última fase do método ADAPT, que é a finalização, para ser validado por demais profissionais e ter sua versão final implementada na prática clínica. Cuide-se sempre! Obrigada!